Meu nome é Paulo Braga, sou fisioterapeuta com especialização avançada em fisiologia e biomecânica do exercício pela Universidade de São Paulo. Trabalho com uma equipe de MMA há 5 anos nos Estados Unidos, a Black Zillian Team. Preparei aqui alguns passos do que é feito com um atleta de alto nível nesse esporte. Esse vídeo foi preparado para a doutora Silva Pinho. Alongar previne estiramentos e outras lesões musculares, evita dores e deixa o corpo mais propenso à prática dos movimentos que os exercícios exigem. Quando se realiza uma atividade física muito puxada ou se está retornando à prática depois de um tempo parado devido a uma contusão. O alongamento deve ser feito também depois de encerrada a sessão de exercícios. Além de alongar, é preciso ainda aquecer o corpo antes das atividades e o aquecimento, como o próprio nome já diz, serve para elevar a temperatura do corpo, aumentando assim a capacidade de contração que vai ser exigida por os músculos numa atividade aeróbica, corrida, caminhada, ciclismo ou anaeróbica, musculação. Segundo mostram os estudos de especialistas em educação física, para cada grau de temperatura a mais no corpo, o metabolismo das células aumenta em 13% a liberação de oxigênio do sangue para os músculos. Legenda Adriana Zanotto